Teve algum momento que você falou fora essa da acrobacia, que você, na aviação civil, vamos dizer assim, que te fez passar medo ou coisa do tipo? Não, na verdade eu já tive vários voos onde o avião arremeteu, né? Até perdi a conta de quantos voos aconteceram isso. Mas eu nunca passei medo, assim, de uma situação onde você realmente acreditou que poderia estar caindo o avião. Uma vez aconteceu onde a gente estava decolando, isso era de Varig, no MD-11. A gente estava decolando, o avião começou a pegar velocidade e de repente faz um barulho e começa a frear e freou forte, parou no final da pista por algum problema que deu e a gente parou ali e voltou. Então aconteceu uma situação como essa que foi um pouco mais delicada. Aconteceu recentemente aqui em Congonhas, eu tenho um canal aqui, eu tenho câmera nos aeroportes, que a controladora pediu para o comandante abortar. Então são situações normais que acontecem a pedido de um... Como a gente ainda não estava no meio da pista, eu senti que poderia ter espaço mesmo para frear e aconteceu de um avião parar. Mas é uma situação tão delicada. Legal, bacana, brigadão, viu? Parabéns. Show de bola, hein, pessoal? Então vimos aí o Felipe Massa. Tchau, tchau.